Programa Fisioforma, oferecimento Condomínio Quintas de Ribeirão. Olá, aquele momento tão esperado chegou. Tô aqui com você pra gente fazer um programa Fisioforma super caprichado, pra mostrar pra você mais qualidade de vida, como recuperar a sua autoestima e lógico, né? Dia dos Namorados, cada vez mais pertinho, tem opções de presente também. Fica comigo que você vai amar. Fisioforma Fisioforma é a mesma estética de resultados e traz pra você o que há de melhor, de mais moderno no mercado, pra tratamentos como gordura localizada, por exemplo. Uma das grandes novidades é o iLipo, né, doutora Luciana? É isso mesmo. E a Fernanda, a nossa paciente, que já estava magra, ela conseguiu perder 7 centímetros. Em apenas 20 minutos. 20 minutos. Vamos relembrar como é que foi com a doutora Thaisa. A Fernanda fez vários aparelhos durante esses 30 dias de transformação. Dentre eles, ela fez a mais nova tecnologia da fisioforma, o iLipo, que em apenas 20 minutos, uma única sessão, vamos verificar o resultado que esse equipamento proporcionou a Fernanda. Como vocês podem ver na imagem, vamos tirar as medidas dela do antes, sendo na linha média, 4 centímetros acima, sendo a linha superior e 4 centímetros abaixo da linha média, a linha inferior. Na linha média, ela estava com 72 centímetros e meio. Na linha inferior, ela estava com 82 centímetros. Depois de tiradas as medidas, nós posicionamos o aparelho na região do abdômen e ela vai ficar com ele acoplado durante 20 minutos. O iLipo é uma alta tecnologia e inovadora também. É um equipamento que age através de lasers de baixa intensidade, que vão emitir um sinal químico até as células adipócitas. Lá dentro estão depositados os triglicerídeos, que quando atinge o laser até essas células, eles são quebrados em glicerol e ácidos graxos livres. Dessa forma, o nosso corpo começa a expulsar essas duas estruturas, deixando eles disponíveis. Aí sim, o nosso metabolismo começa a utilizar essas duas estruturas para criar a energia. Então, torna-se um método seguro e prático e totalmente indolor. Agora, após os 20 minutos da sessão, vamos tirar as medidas dela novamente e conferir o resultado final. Na linha média, agora ela está com 73 centímetros, tendo uma redução de 2 centímetros. Na linha superior, ela está com 71 centímetros, reduzindo 1 centímetro e meio. Na linha inferior, ela está com 78 centímetros e meio, reduzindo 3 centímetros e meio. Somando as três regiões, ela conseguiu ter uma redução de 7 centímetros em apenas uma sessão. Nesse momento, a gente tem a Lilian, que também está passando por uma transformação na fisioforma, minha xará, um tratamento completo durante 30 dias. E logo, vocês vão ver aí essa matéria completíssima, que foi o caso da Fernanda. A Fernanda passou por esse tratamento completo, né? É, foi um tratamento de 30 dias, um tratamento personalizado, combinado com vários procedimentos para proporcionar a ela esse resultado rápido. Para que vocês venham ver, na realidade, o que é possível se obter de resultados estéticos. Em apenas 30 dias, quando um tratamento é feito e programado para o seu estilo de vida e para o seu biotipo corporal. Quando é assim, é muito mais fácil, gente. Inclusive, a Fernanda, que já era magra, tem um estilo longilíneo, um biotipo que lhe favorece, porém, ela ficava insatisfeita, tinha vergonha do corpo, não mostrava a região da barriguinha. Ela, que é magra, poderia usar e abusar de roupas que lhe favorecessem, mas ela acabava se escondendo. E após fazer o tratamento, ela voltou a ter essa autoestima e ficou muito mais feliz com o seu corpo. Inclusive, a qualidade da pele dela, ela que tinha passado por um malipo, melhorou muito. Além de perder a gordura localizada, repare só qual foi a melhora que ela teve nessa região que tanto incomodava. Conta pra gente, então, a diferença de quando ela chegou na clínica e hoje, né? Após 30 dias de tratamento. Quando a Fernanda chegou aqui na clínica, ela estava com 68,6 kg. Gente, após um tratamento personalizado, todo desenvolvido de acordo com a necessidade da Fernanda, ela está pesando agora, como vocês puderam acompanhar, 60,5 kg. Cravado! Foram 8 kg. Vamos deixar 50 gramas aí de lambuja, né, Fernanda? Isso, isso. E ela já era magra, né? Já era magra. É um super resultado. É um super resultado porque a Fernanda perdeu gordura, gente. Isso que é o mais importante. Numa programação alimentar, cada pessoa tem uma necessidade, cada um é de um jeito. Por isso que os programas são personalizados. Muitas das vezes as pessoas chegam pensando o seguinte, já sou magra, não preciso emagrecer. Realmente, você precisa perder gordura, preservar a sua massa muscular, para que esse contorno corporal fique, né, realmente bem delineado e componha todo o visual. Mas por mais as vezes que você emagreça, você aí de casa sabe que é verdade isso que eu vou te dizer. Você se esforça, faz dieta, faz atividade física, tenta emagrecer, que era o seu caso, né? Para tirar a bendita gordura da barriga. E não consegue, né? Aí, a gente associou a tudo isso, aliou a esse programa, equipamentos de última geração necessários, para o caso dela, para reduzir essa gordura concentrada nessa região do abdômen. E a Fernanda já tinha até, inclusive, feito uma lipoaspiração. Eu ia entrar nisso, melhorou o aspecto da pele. Sem dúvida. Você viu só a diferença? Sim. Por quê? Porque é um tratamento realmente voltado para as necessidades de cada um. E a gente teve o prazer e o privilégio de mostrar para vocês, e quero te agradecer, Fernanda, por você permitir isso, mostrar para as pessoas, Fer, porque as pessoas ficam muito, às vezes, em casa, e falam, mas será que isso é verdade? Será que isso exige? Será que é assim mesmo? E é uma oportunidade para as pessoas que te conhecem, te acompanharam, acompanharam as postagens, viram, né, esse momento, a evolução do tratamento acontecendo. Porque olha só o resultado das medidas, que é o mais interessante. Vamos lá. Quando a Fernanda chegou, na região do umbigo, ela estava com 83 centímetros. Agora, olha só, ela está com 73 centímetros. Só na região do umbigo foram 10 centímetros. Nossa! Então soma aí. Acima do umbigo, 4 centímetros, ela estava com 78,5. Agora, olha só, ela está com 70 centímetros. Na região acima do umbigo, então, você soma aí 8,5 centímetros. E na região abaixo do umbigo, ela estava com 88, agora ela está com 80 centímetros. Então, somam-se mais 8 centímetros. No geral, são 26 centímetros e meio. Quase uma régua escolar. Então tá, agora eu quero saber de você, Fer. Eu sei que quando você estava lá tirando as medidas do depois, você ficou super emocionada. O que que significou essa mudança na sua vida? Porque não foi simplesmente modelar o seu corpo, né? Eu vou ficar emocionada de novo. A gente realmente fica meio descrente se vai dar certo, apesar da persistência, apesar de todos os aparelhos. Só que quando a gente começa a ver o resultado diante do espelho, eu falei que eu não mostrava pra ninguém. É. E uma pessoa tão próxima, que no caso é o meu nome, chegar e ficar pasmo com o resultado, é incrível. Você fica se sentindo num outro patamar. Aquilo tudo que você acreditou que podia acontecer, realmente acontece e você vê em você. Não é uma foto, não é uma revista, não é um programa. Você se vê daquele jeito. Por isso que eu me emocionei na hora que a Thaís já estava tirando as minhas medidas e me emociono de novo. E toda vez que eu olhar pra clínica, que eu lembrar de vocês, que eu me olhar no espelho, eu vou saber que eu passei por um processo de reeducação alimentar, de saber beber água todos os dias, dos aparelhos que eu passei. nesses 30 dias, eu fiquei pensando em algo que se sintetizasse, que é a fisioforma. Pra mim e pra você de casa, o que quiser me conhecer é o seguinte, a fisioforma é especialista em fazer gente feliz. Todo mundo sai daqui feliz. Não entendi. Aí a gente que fica emocionada, fica com o arrefinho junto aqui. Não preciso dizer mais nada. A única coisa, se você quer transformar a sua vida, nem o seu corpo, assim como a Fer fez, procure a unidade mais próxima a você, a gente só consulta e comece o seu tratamento, porque a cada sessão você já vai ver um super resultado que vai te deixar ainda mais animada e vale muito a pena. Essa qualidade de vida, esse investimento em você vale muito a pena. Então não perca tempo e comece o seu tratamento. Se inscreva no canal. A fisioforma é especialista em fazer gente feliz. Viu só? Você tem que seguir o exemplo da Fernanda, da Lilian, que já está fazendo tratamento com a gente. No caso, a Fernanda já tinha tentado de tudo e não conseguia melhorar, alcançar o objetivo que ela queria. E na fisioforma, com esse tratamento, ela conseguiu. Então basta você agendar a sua consulta em qualquer unidade de fisioforma. Veja a unidade mais próxima a você e comece o seu tratamento personalizado, que eu sei que você também vai adorar os resultados, vai melhorar a sua autoestima, a sua qualidade de vida. A gente vai para um breve intervalo e já já estou de volta com mais programa Fisioforma. A vida é melhor ao ar livre. Quintas de Ribeirão. Aqui, seus filhos vão crescer cercados de verde. Em um condomínio que combina conforto com tudo que um clube oferece. Dois, três e quatro dormitórios com varandas gourmet. Perto de tudo que sua família precisa para ser feliz. Visite os decorados em nosso estande e garanta sua unidade. Quintas de Ribeirão. A vida é melhor ao ar livre. A proposta desse condomínio é devolver a você qualidade de vida. Momentos únicos para quando você volta para casa, o seu recanto, o seu lugar, que seja aquele seu momento de prazer e relaxamento. E uma ótima opção para você ter na sua casa, para limpar a sua pele e ainda tratar, sem contar que dia dos namorados está chegando, é uma ótima opção de presente também. São os cosméticos Fisioforma. Doutora Luciana, você trouxe, pesquisou bastante para trazer o que há de melhor, né? Exatamente. Sempre o melhor para os nossos clientes. Gente, esse sabonete facial, ele foi feito com o maior carinho. A preocupação de desenvolver um produto voltado para cuidar da sua pele, limpar e tratar ao mesmo tempo. Este é um sabonete com água termal e vitamina E, que ao mesmo tempo que vai limpar a pele, ele vai combater os radicais livres, devolvendo essa umectação e a viciosidade e o brilho da sua pele. E este outro sabonete é um sabonete corporal, que ao mesmo tempo que ele remove as células mortas, ele vai tratar de pequenos pontos de inflamação, porque ele possui calêndula, e ele ativa também a microcirculação, porque ele possui arnica. E sem falar na fragrância, que é maravilhosa. Só usando para você saber o que eu estou te falando e que é verdade, hein, gente? Uma sensação de bem-estar incrível. E você sabe que na Fisioforma pode confiar, né? Qualidade, né? Classe A. Você encontra esses cosméticos, também embalagens lindas para você presentear, em qualquer unidade de Fisioforma, viu? É muito fácil. A gente agora vai falar sobre celulite. A doutora Thaisa vem aqui explicando que dá sim, não importa o grau que você esteja. Um, dois, três ou quatro, tem solução. Olha só! Meninas, a celulite, ela tem três tipos e quatro graus. Para todos os tipos e graus, existe tratamento específico. Vamos falar um pouquinho dos tipos. Existe a celulite compactada, que é aquela pessoa que é bem rígida, mas tem aquelas depressões que tanto incomoda. A celulite flácida, ela vem acompanhada de flacidez de pele e muscular também. Já a edematosa, a pessoa apresenta retenção de líquidos, principalmente em membros inferiores. Já os graus da celulite, ele começa de uma maneira imperceptível. A gente não vê a olho nu. Mas com o passar do tempo, se a gente não cuida, se a gente não trata, esse grau vai evoluindo a partir do momento que a gente já nota até através de roupas. O grau 1, ele começa dessa maneira imperceptível, mas já ocorre alteração em toda a característica da pele. O líquido fica mais viscoso, consequentemente, todos os dejetos e toxinas já se depositam nos membros. Já o grau 2, ocorre o encapsulamento desses dejetos. Aí, quando a gente faz uma pressão da pele, já conseguimos observar a celulite. Principalmente, quando cruzamos as pernas, já é possível observar esses nódulos indesejados. O grau 3 já é um avanço, uma evolução. Nesse caso, a gente já começa a apresentar dor, edema, principalmente quando a gente usa muito calça jeans e ficamos em pé. Por quê? Porque já ocorreu toda uma alteração do sistema linfático nesse ponto. Se a gente não cuidar, esse grau evolui para o grau 4, onde já é considerado uma patologia. A celulite deixa de ser um defeito estético e passa a ser uma patologia. Por quê? Comprime terminações nervosas, os vasos linfáticos. Automaticamente, a gente sente dor e também esse inchaço, que mesmo você repousando, não consegue amenizar. Mas, para todos os tipos e graus, existe tratamento específico. Vale lembrar que a consulta personalizada é onde vamos analisar o seu caso e determinar que tipo e grau você tem de celulite. E, a partir daí, existem as melhores tecnologias, desde os aparelhos tradicionais, como o Lipolize, que é o carro-chefe no tratamento de celulite, que ele consegue vencer a resistência da pele e penetrar em até 4 cm para o interior do tecido, quebrando desde os nódulos mais superficiais até aqueles mais profundos, fazendo o mecanismo contrário ao da formação da celulite. Tem também a endermoterapia, que vai reorganizar as fibras de colágeno e elastina, esmagando aqueles nódulos mais superficiais. O Vestem Shape ajuda muito naqueles nódulos bem evidentes, que muitas vezes, desde a primeira sessão, já conseguimos observar a diferença. Quando fica um ou outro mais evidente, conseguimos, através do vácuo pneumático, trabalhar bem específico, rompendo aquele nódulo que tanto incomoda. Tem também a tecnologia do Lipolize, que vai amenizar e melhorar o tipo e o grau da sua celulite. Sem contar que, durante todo o tratamento, existe o acompanhamento nutricional também personalizado, onde a nutricionista vai indicar alimentos e também sucos desintoxicantes, que só venha contribuir para o seu resultado final. Estamos aqui hoje para falar de um suco detox, que vai desinchar você e também vai ajudar a eliminar o aspecto da celulite. Você vai precisar de uma maçã inteira com casca, meia beterraba descascada, um pepino japonês também com casca, aproximadamente 250 ml de água e gelo a gosto. A gente não usa açúcar nem adoçante, por se tratar de um suco detox. Pode bater tudo no liquidificador. Se quiser também, pode acrescentar a semente de chia, que além de ajudar na saciedade, vai reduzir os níveis de gordura no organismo. Espero que vocês tenham gostado e experimentem. A Fisioforma eu conheci porque já é uma empresa bem conceituada aqui em São Carlos. E quando eu pensei, resolvi em procurar o tratamento estético, já me veio logo Fisioforma na cabeça. Porque é a credibilidade, né? Do nome da empresa, dos profissionais que nela trabalham. Então, quer dizer, toda a credibilidade que existe dentro da Fisioforma, você depois vê no resultado do tratamento, né? Com certeza. E eu conheço, inclusive, amigas que fizeram e ficaram super satisfeitas. Então, assim, é muito bom, né? Os resultados, sinceramente, estão bastante visíveis e estou bastante satisfeito. É, então, eu sempre fiz atividade física e alimentação. Procurei cuidar. E com o tratamento, esse tratamento com os aparelhos da Fisioforma, que eu estou conseguindo, assim, que aí eu consegui chegar. A questão, também, de peso e a redução de medidas, né? As duas coisas. E eu acho que tem que vir aqui pra conhecer, entendeu? Porque não tem problema nenhum, não dói. O importante é ficar bonito mesmo e se cuidar, porque se se cuidar, está na moda. Ah, eu acho que sempre é hora de ficar satisfeita com o seu corpo. Eu acho, assim, que se você não está satisfeito com alguma coisa, a gente sempre tem que fazer pra melhorar. Então, eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena buscar. E você vê depois o resultado, você fica muito feliz. Vem pra Fisioforma, porque o pessoal aqui é muito legal. A autoestima aqui dentro é muito gostosa. Cada quilo, cada centímetro é super festejado. O pessoal incentiva a gente a ter uma alimentação saudável. E eu estou muito feliz, hoje eu sou outra pessoa. A gente vai pra um breve intervalo, mas antes, aquela dica especial da companhia atlética. Olha só. Olá, sou o professor Luciano Reck, especialista em kettlebell, facia atlética. Acompanhado aqui da minha amiga e professora Elaine. Estamos aqui hoje pra dar uma dica. O kettlebell é uma aula, já é um show de aula na nossa companhia. Vamos mostrar pra eles alguns toques aqui, Elaine? Como eu acabei de falar, é uma aula que é um show. E esse equipamento é também um show. Esse equipamento, para nós brasileiros, é novo. Mas é do mundo antigo, são 400 anos desse equipamento. Trabalhando tanto no seu treinamento funcional, como na preparação física. De atletas, condicionamento físico, enfim. Nós aqui da companhia estamos preparados, esperando você para esse treinamento. Mas, eu quero falar um pouquinho como é importante esse movimento. Principalmente no primeiro exercício, no swing. E eu gostaria que a professora me apresentasse o movimento. Perceba que é um movimento balístico. Onde se trabalha não com o ombro, com os movimentos superiores, e sim com o quadril. Por trabalhar com o quadril, olha o movimento e perceba como se trabalha o glúteo. O cor, e principalmente a linha posterior das cadeias posteriores, que é o dorso e os ríscos tibiais. É um movimento fantástico, muito utilizado para a sua postura, do seu dia a dia. Sendo uma aula intensa, de 30 minutos, tendo um gasto calórico de 600 calorias média. Esse kettlebell, que está na minha mão, tem 20 quilos. As cores não são por acaso. O rosa, o azul, o amarelo, o verde, o laranja, todas as cores são específicas, com o peso. E também levado para o esporte kettlebell. Você achou o nome difícil? Nós da companhia estamos preparados, esperando você para uma aula. Venha! Música Clicou, vendeu! O melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades. Totalmente reformulado, com novas tecnologias. Mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo! Quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou, vendeu! E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou, vendeu! São milhares de opções. Fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. Música E para completar o assunto é depilação progressiva definitiva. Aliás, foi uma pergunta que a gente recebeu, que é da Raíssa, daqui de Ribeirão Preto. Se você tem dúvidas sobre estética, pode escrever para a gente. O endereço é muito fácil. fisioforma.com.br A Raíssa diz o seguinte, eu gostaria de saber qual é a diferença da luz intensa pulsada para o laser tratando-se de depilação. Existe alguma recomendação ou até mesmo contraindicação para quem deseja fazer esse procedimento na fisioforma? Olha, é o seguinte, para você entender bem, o laser foi uma das primeiras tecnologias inventadas para depilação. Este equipamento é dotado de um flash único de luz e devido a sua tecnologia, para nós brasileiros, que somos um povo muito miscigenado, causavam muitos problemas. Doía muito, causava queimaduras e tinha uma série de intercorrências. Com o passar do tempo, esta tecnologia sofreu muita evolução. Inventaram a luz intensa pulsada, que já houve uma modificação para a luz intensa pulsada SQ. A luz são flashes de luz que vão invadir o folículo, vai percorrer o fio, matar a célula germinativa do pelo, sem danificar as estruturas da sua pele. E essa terminologia SQ, gente, faz toda a diferença. Ao contrário da luz intensa pulsada comum, ela entrega uma energia muito mais complexa e eficiente, do início ao fim, capaz de destruir a célula germinativa e eliminá-la. O número de sessões vai depender do seu biotipo corporal e a recomendação é que três dias antes da aplicação e três dias depois da sua aplicação, você deve evitar a exposição solar direta. É um procedimento muito tranquilo, muito moderno e você pode fazer em qualquer época do ano. Muito bom para ficar livre de vez dos pelos que estão te incomodando. Esse foi o nosso programa Fisioforma, semana que vem a gente está de volta com muitas matérias caprichadas para você. Quero aproveitar o espaço para agradecer as nossas parceiras, né? A Pamela Zana Andréa, que é a loja que me veste. A Branca Inverse, que está com a gente há tanto tempo, que veste a Dra. Luciana. S.J. Vinholes, pelos acessórios da Dra. Luciana. Os meus acessórios são da Morilha. A Carmen Steffens também, pelos nossos sapatos. E toda a equipe do Salão Silhueta, que faz o nosso cabelo e a nossa maquiagem. Semana que vem, é claro que eu te espero, hein? Olha, aquele super beijo. Tchau, tchau. Programa Fisioforma. Oferecimento Condomínio Quintas de Ribeirão. Fisioforma. Você dorme e acorda com você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. O de dele e ele de você. Vocês nascerão um pro outro. Fisioforma. 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 Fisioforma.